Todos colocados, partidores completos, uma vez agora, movimentos de lunar, contido, tudo pronto. A atenção foi dada a partida para o terceiro paro do programa, se atrasou após o pulo, xireia. Cami Zip pela baliza 1, vai tomando a ponta, vai livrando cabeça, pescoço lunar, aparece em segundo, Inimar em terceiro, Zimbro aberto em quarto, em quinto, todo de olho, afastado, xireia, aparece em sexto. Cami Zip junta os paus, é o ponteiro, mantém o corpo inteiro lá por fora, Zimbro já tenta e toma a segunda, Lunar sobrou para terceiro, Inimar em quarto, todo de olho, em quinto, afastado, xireia, em sexto, e o ponteiro é o Cami Zip. Cabeça, pescoço de vantagem, Zimbro avança por fora, todo de olho, tomou a terceira, Lunar em quarto, em quinto, Inimar, afastado, xireia, em sexto, entram pela variante, Cami Zip. Cami Zip é o ponteiro, tem cabeça, pescoço, abrindo um pouquinho, boa passagem para todo de olho, que tenta por dentro tomar a segunda, e já a primeira, todo de olho, dominou. Vai livrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem para a Cami Zip, aparecendo em segundo, quando eles agora contornam a curva de chegada, entram pela reta final, Jockey Kubli brasileiro, a emoção corre aqui, o ponteiro é todo de olho, mantém um e dois de vantagem para Zimbro, avançando por fora, tomou a segunda, xireia, começa a ameaçar, boa, atropelada lá por dentro, e o ponteiro é o todo de olho, ele mantém o corpo inteiro, xireia, avançando por fora, tomou a segunda, e vem tentar a primeira, a primeira, todo de olho é o ponteiro, mantém o corpo e meio, xireia, avança por fora, e vem tentar a primeira, a 200 do espelho, ponteiro é o todo de olho, ele mantém dois corpos, xireia, avança por fora, todo de olho, se defende, mantém o corpo e meio, xireia, avança, todo de olho, xireia, Zimbro, cruzam a faixa final, venceu todo de olho, segundo xireia, depois Zimbro, Cami Zip, Lunar, e Inimar, esse foi o resultado do terceiro paro de programa, o paro de Amador 2023, vitória para, tô de olho na condução de José Primo.